Bem difícil, mas dá pra tirar uma E44, ó E aí ó, agora vai vir uma haul, mano, agora vai vir uma haul Fala galera, cachorro aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Abrindo Caixas no Dworkmore Galera, eu tô gravando aqui no começo do vídeo porque eu percebi na edição que eu falei muito na descrição, lá na introdução do vídeo Falei totalmente coisas desnecessárias, um monte de coisa chata Então eu tô aqui gravando no começo do vídeo separado pra explicar pra vocês o que foi esse vídeo Né galera, basicamente esse vídeo foi a continuação daquela série montando meu inventário Pra quem não viu no primeiro episódio, aqui no Dworkmon eu abri caixas só de pistola, Zusp, Reconfirmed, Desert Eagle Blaze, Glock Rebelde E agora eu fiz a mesma coisa, só que com caixas que eu tentei dar um profit pegando só skin top Só Fairy Serpent, só Hal e só Dragon Lore, né, algumas eu consegui, outras não Então pra ver o que eu consegui, assista aí o vídeo até o final porque o vídeo foi top, mano E pra quem pede muito comp no canal, pra quem reclama que eu só trago vídeos de abrindo caixas, de skins e tudo mais Assista o último vídeo que foi um vídeo de comp, então tá aparecendo aí na tela agora no canto direito superior Um izinho que se você clicar você vai direto pro vídeo de competitivo que foi o último vídeo do canal, beleza galera? Então é isso, deixa o like, usa o código promocional cachorro1337 pra abrir uma caixa de graça E tentar um profitzinho, e é isso galera, um abraço cachorro, fiquem com o vídeo Vamos tentar, vamos começar aqui abrindo uma caixa de Fairy Serpent E se vem Fairy Serpent eu vou me torcer pra, putz Não veio, mano Aí já é azar demais, né mano Aí já é azar demais, não vem a Fairy Serpent Mas vamos tentar mais uma vez E não veio de novo Aí você tá de brincadeira com a minha cara, né mano Não, calma aí que aí você já tá de brincadeira com a minha cara Vamos tentar mais uma vez Porque se não vier agora, a gente já desiste da Fairy Serpent, né E não veio o Fairy Serpent, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui cachorro? Tá, eu não sei porquê, não veio o Fairy Serpent nenhuma naquela minha caixa Simplesmente não veio o Fairy Serpent, então assim Vamos deixar essa Fairy Serpent pra depois Vamos tentar a nossa caixa de HAL A caixa HAL1337 Vamos tentar Essa caixa aqui tem uma chance boa de vir HAL Todos esses itens aqui tem uma chance de 3%, mais ou menos Enquanto a HAL tem uma chance alta de mais ou menos 20%, ou seja Dá pra tirar, mano É bem difícil, mas dá pra tirar uma M44 HAL Aí ó, agora vai vir uma HAL, mano Agora vai vir uma HAL Boa, cara Falei que tinha uma chance Ó, ela vale 600 e pouco Ou seja, foi um Profit de mais ou menos 500 dólares 400 dólares, mano Então, é uma caixa bacana Eu espero que eu consiga mais HAL Mais HALs Agora não veio, agora veio uma bosta Mas vamos tentar, mano Vamos ficar aqui abrindo É impossível que não venha pelo menos uma HAL Eu tô abrindo um por um porque eu acho mais seguro Tá complicado, mano Tá complicado, calma Nenhuma, mano Não veio nenhuma É, só veio uma HAL Uma HAL de 600 dólares Eu nem vi qual era a qualidade dela Mas vamos, 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 vamos com calma Vai, uma HAL a gente já conseguiu Vamos tentar Mais uma Fire Serpent, cara Porque não é possível que não tenha vindo uma Fire Serpent 65% Será que eu coloquei errado na hora de criar Mano, eu coloquei errado na hora de criar caixa É, só, só tem essa explicação Eu só, eu coloquei errado Só pode ser Vamos tentar criar uma nova aqui Porque não dá pra explicar, assim, o fato de não tá vindo nenhuma Fire Serpent Ó, vamos colocar a Fire Serpent aqui E a gente coloca umas caixas bem baratas aqui E a gente, vamos lá, mano Vamos colocar aqui 65% Ó, deu pra criar aqui de 63%, mano Eu tenho que colocar um nome aqui que não existe Então vamos colocar um nome aqui interessante Algum nome que não exista Tá, eu tenho que colocar um nome que não existe, tá, mano Vamos colocar um nome aqui bem interessante Um nome bem, bem bacana E vamos ver se agora a gente consegue criar Velho, 63% de chance de vir uma Fire Serpent É impossível que não venha uma Fire Serpent, né Aí, vai vir uma Fire Serpent, Minimoware Eu acho que é Field Tested, mas se for Minimoware é Profit É, Field Tested Mas você viu que a gente perde pouco A gente já conseguiu aí mais uma Fire Serpent, né, mano Mas, infelizmente, não foi aquele Profitão Né, eu quero uma Tem que ser uma Minimoware Que Minimoware dá um Profit gostoso Essa daqui é o quê? Mais uma Field Tested Tá, a gente já ganhou duas Fire Serpent Eu já fiz um vídeo abrindo essa minha caixa de Fire Serpent E, mano, eu ganhei mais de 10 Fire Serpent, assim Foi um negócio de louco, foi um negócio insano Agora aqui já não tá dando tão certo Opa! Opa! Profit de mais de 70 dólares, cara Profit de mais de 70 dólares, mano Isso é gostoso, isso é bacana Já sacamos 3 Fire Serpent Vamos tentar mais uma Fire Serpent aqui A gente abriu todas as caixas que a gente abriu de Fire Serpent Agora veio Fire Serpent Tinha que vir uma Tinha que dar errado, né? Tinha que dar errado Não deu certo agora Fazer o quê? Vamos voltar para as nossas outras caixas aqui Eu vou tentar de Dragon Lore Porque a gente já conseguiu a HAL Já conseguiu a Fire Serpent Então agora vamos tentar Dragon Lore É difícil pegar Dragon Lore Mas qualquer estado que venha Vai dar Profit Não deu agora Agora não veio, infelizmente Mas eu digo assim Se vier Battlescare Ela vai uns 600 dólares Ou seja, dá um Profitaço Se ela vier Field Tested É uns 800 dólares, né? Então também dá um Profitaço Agora a gente tá... Tá se dando mal aqui Agora sim, não tô gostando Não tô gostando, cara Não tá vindo uma Dragon Lore, mano Não tá vindo uma Dragon Lore Caraca, calma Vamos com calma O importante é não desistir da Dragon Lore Só que eu tô com muito medo De abrir essa caixa, mano Ai, que medo Mas vamos abrir Porque a gente não pode desistir E não veio Dragon Lore, cara Ai, meu Deus do céu Essa caixa que eu criei Foi verdadeiramente uma bosta Essa caixa aqui que eu criei Opa, retirar o quê? Vender Essa caixa aqui que eu criei Foi verdadeiramente uma bosta Não valeu a pena A gente só tem 139 dólares E a gente ganhou uma HAL E acho que umas 4 Fire Serpent, mano Caras 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 Eu preciso sair com uma ALP Vai Eu já consegui uma M44 HAL Já consegui uma Fire Serpent Minimum War Uma HAL Uma HAL De 600 dólares Uma Fire Serpent De 200 e pouco Agora eu preciso de uma ALP, mano Eu preciso Vamos criar uma caixinha de ALP aqui Uma caixinha de ALP Interessante, né? Uma caixinha de ALP interessante Deixa eu ver aqui nas ALP 36 dólares, galera Se cair uma Hyper Beach Factor New Ou uma Grafite Dá Profit Dá Profit Se cair alguma dessas Dá um Profit legal Dá um Profit bacana E vai vir uma Pink da DPA A pior da caixa Foi o que veio, mano De 14 dólares Fuit Tested Nada legal, mano Nada, nada Mais nada, nada, nada Nada, nada Legal É, galera Mas então é isso Gostei todo o meu dinheiro Consegui gastar 2 mil dólares E eu acho que eu ganhei Sei lá Acho que foram 6 Fire Serpent E uma HAL De resto Merda nenhuma Mas foi o segundo episódio De Montando o Inventário Se vocês quiserem A continuação dessa série No próximo episódio Eu vou tentar várias facas, mano Eu vou tentar ganhar várias facas Porque eu fiz umas caixas de facas Mano Que é tipo 100% Profitão, mano Nem possível que você não ganhe Profit Então se esse vídeo tiver bastante like Se esse vídeo tiver bastante pedidos aí no comentário Pra eu continuar essa série No próximo episódio É Montando o Meu Inventário Agora Facas, velho Vai ser uma Belezura, mano Mas enfim Deixa um like Entra aqui no Drunkmon Que é um site muito, muito bacana E claro Use meu código promocional Pra você tentar aí a sorte Ganhando uma skin De mais de um dólar Que tem como, mano Tem como ganhar skin De até mais de 10 dólares de graça E eu quero que vocês façam o seguinte Eu quero que vocês venham aqui no site Abram essa caixa aqui Que é a Milspex here Usando meu código promocional Que é o código cachorro1337 E me mandem uma print Aí nos comentários Ou lá no Twitter Da arma Que você ganhou Demorou, galera? Mas então é isso Um abraço de cachorro Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Vamos até abrir 3 dela Pra ver o que a gente pega, mano E é isso aí Vamos ver o que a gente pega Pra terminar o vídeo Só ver o que a gente vai pegar aqui Espero que venha algum item bonitinho O que vai vir? Ó, 2 MP7 e uma valence Não vai pagar a caixa Mas... Sei lá, né? Um item bonitinho Mas então Foda-se, mano Falou aí, galera Era nóis